Você já conhece a Promobit? Lá é o melhor lugar pra você comprar absolutamente tudo o que você precisa pelo menor preço do mercado. Aproveita que a Black Friday já é no mês que vem, já coloca na sua lista de desejos lá na Promobit tudo o que você precisa comprar e eu te garanto que você vai economizar. Dica de amiga, hein? O link da Promobit tá na descrição. Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai reagir. Gente, eu sei que você gosta de um vídeo reagindo, um vídeo de reação, um react ou react. Porque, nossa, tem que falar em inglês, react. Gente, tem palavras que a gente já colocou no nosso vocabulário, no PTBR aqui. Por exemplo, delete. Ninguém fala delete. Ah, vou deletar. O certo seria delete. Então, é react, tá, gente? Aqui nós é PTBR, nós vamos falar react mesmo e é isso aí, tá bom? Vou militar pelo direito de falar react neste canal. E o react de hoje é de um mod que está sendo feito de Resident Evil Survivor em terceira pessoa. Já pensou você jogar Resident Evil Survivor em terceira pessoa? A gente vai conferir esse mod porque, assim, eu fiquei afim de jogar. E aí eu quero saber de vocês. Se vocês vão querer jogar, então, depois de assistir, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Mas antes da gente começar este react, react, já se inscreve aqui no canal. Ó, tem um botão vermelho aqui, ó, que é pra você poder se inscrever aqui no canal. Então, já se inscreve. Já deixa o like também, ó. O like é esse botãozinho assim, ó. Tá vendo que é esse dedinho aqui? É, tudo gostado. Tá certo. Então, deixa o like também. E, claro, compartilha com seus amigos o nosso canal pra gente crescer aqui no YouTube. E sabe aquele amigo com quem você jogou Resident Evil Survivor? Então, mostra pra ele esse mod em terceira pessoa. Ou, de repente, ele se anima de jogar com você. Gente, essa modificação, ela tá sendo feita pelo Aidan Atkins. E ele faz modificações em jogos clássicos de Resident Evil. Então, se você gosta de mod em jogo clássico de Resident Evil, o Aidan, ele faz vários. Eu vou deixar o Twitter dele pra vocês acompanharem os projetos dele na descrição. E vamos lá conferir, então, Resident Evil Survivor em terceira pessoa pelo Aidan. Bora! Bora! Bom, bora lá, gente. Vou dar o play aqui, tá bom? Bora lá, então. É, eu acho que super combinou. Eu acho que ficou perfeito. Ficou muito legal. Ó, o Vincent ali no chão. Ó, tem combate, ó. Ah, funciona igual os Resident Evil 1, 2 e 3, né? Clássicos. Combate. Só que a arma provavelmente é infinita, né? Porque as pistolas são infinitas no Survivor. Pronto, agora a gente não fica tonto mais com o zumbi agarrando o arco. Bem legal, né, gente? Ah, que nostalgia, né? Muito bom, né? E aí, gente, o Aidan, ele tinha feito a cena que a gente acabou de ver, né? Do Resident Evil Survivor em terceira pessoa. Meio que foi o primeiro videozinho. E aí, agora, ele fez a mesma cena, só que com as vozes do Ark Thompson. Então, vamos ver com as vozes implementadas aí. Bora lá. Ele falou que não lembro. Onde eu estou? O famoso quem estou, onde sou. Ah, legal que ele colocou como se ele tivesse ferido, né? Porque ele acabou de cair do helicóptero, né? Faz sentido. Olha, ele fez o menu clássico. Tipo, do 2 e do 3. Que sensacional, amei. Ou seja, a munição vai ser contada. Faz sentido. Porque no Survivor as pistolas são infinitas, né? Agora sim, agora o Ark está para jogo. Muito bom. Bom, gente, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse mod de Resident Evil Survivor em terceira pessoa. Eu confesso que eu fiquei com muita vontade de jogar. Inclusive, vocês me pedem muito para jogar o Survivor e para jogar mods aqui. Então, eu vou aprender como é que instala os mods, tá, gente? Então, de repente, vem aí umas lives de modificações aqui no Resident Evil Database. Inclusive, ó, comenta aqui embaixo também quais modificações vocês gostariam que eu jogasse em live aqui no canal. Vem aí uma nova era do Resident Evil Database? Será que vem aí? Bom, e se você gosta do conteúdo que eu faço aqui no Resident Evil Database, considere se tornar um apoiador em padrim.com.br e saber que você pode ajudar lá no padrim com um real por mês no cartão de crédito. E vai ajudar muito a gente. Vocês não têm noção de quanto. E vocês também podem ser membros aqui do nosso canal do YouTube. Clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player. Se não tiver o botãozinho, tem o link na descrição e tem um redirecionamento especial aqui para você, tá bom? E não se esqueçam que a gente está fazendo lives lá no site roxinho. E eu vou deixar o link aqui para você, ó, está aparecendo aqui. E você também pode ser um sub por lá a partir de R$7,90. Ou se você tiver a sua conta do Amazon Prime vinculada lá no site roxo, você também pode ser um apoiador sem precisar botar a mão no bolso para mais nada, tá, gente? As nossas lives lá estão acontecendo de terça, quarta e quinta às 19 horas. E aqui no YouTube às sextas-feiras às 19 horas. Mas às vezes tem alguma mudança. Então me acompanhe no Instagram para saber quando tem live. E nas demais redes sociais também. Vem, inclusive, agradecer a vocês que a gente está com 36 mil seguidores no Twitter. Muito obrigada, de verdade. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau.